Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base quebrando gelo já na DLC2 e aqui aparentemente agora tudo está isolado, vamos dar uma olhada aqui nos gases, já está isoladinho já, está vendo então essa área aqui já não tem mais saída de gases para o espaço, eu fechei aqui os papéis de parede aqui, então aparentemente está tudo ok, e aí agora, então todo mundo vai se alimentar por aqui né, eu mudei aqui o papel de parede para esse papelzinho de parede aqui da reserva natural, certo, e coloquei os restantes dos papéis de parede, esperei eles construírem tudo, então basicamente é isso, aqui ainda dá para colocar provavelmente uma banheira depois, não falei que ia colocar, é só não tenho madeira por enquanto, minha produção de madeira está meio devagar, eu tenho os cascos dos carvulhos né, para transformar em madeira, deixa eu ver aqui ó, tenho 36 unidades, dá 10 quilos de madeira, é muito pouco né, muito pouco, e esse aqui dá 500 ó, casco do carvulho, esse aqui tem 120 unidades, esse aqui já é bacana, esse aqui vai dar bastante, a criação está assim atualmente, aí eu tenho aqui mais algumas ovas aqui aguardando, mas tem bastante agora, agora o negócio está rendendo, eu preciso depois fazer só tirar daqui né, eles estão vindo buscar os cascos para fazer madeira, e aí levar tudo isso para um lugar só, eu trouxe o oxigênio para cá para baixo, então tem uma saída de alta pressão aqui, e aqui embaixo acho que eu posso liberar de novo né, acho que agora dá para liberar, porque agora não tem muitos gases atrapalhando ó, então já dá para liberar aqui outra vez, certo, porque não tem quase nada de dióxido de carbono aqui, e isso aqui está ligado porque ainda é de dióxido de carbono, mas eu preciso começar a liberar oxigênio aqui nessa área, mas o gás natural ó, praticamente extinto ó, praticamente, eles estão dando prioridade para trazer a madeira para cá né, mas não tem problema, não tem problema não, pode manter assim, é, vamos dar continuidade aqui, a gente vai fazer essa mudança em breve né, então a parte dos refeitórios vai vir só até aqui mesmo, não, isso aqui tudo vai sair fora, e aqui agora vamos trabalhar com a parte dos chuveiros, banheiros, eu só preciso definir, quantos né, quantos de uma vez, deixa eu abrir aqui, eu acredito que 20, 20 banheiros está bom né, opa, tem alguém passando aqui sem traje, como é que ela chegou aqui sem traje, ó, sem traje, como é que a gente chegou aqui, tem uma galera, passando direto aqui, não, não, não é aqui, essa escada aqui não dá acesso para lá, ó, ai caramba, não, aqui eles não conseguem chegar, ih, mas aqui consegue, olha eles voltando para a base de traje aqui ó, boa, aí não pô, escava aqui para mim por gentileza, para remover esse acesso, galera indo lá tudo sem traje, que beleza, aí, pronto, não acredito que isso resolva o problema, pode cair aí, e agora vai embora, vamos ver por onde eles vão voltar, ok, aqui não tem saída né, não tem ó, e aqui também não tem saída, tá, acho que agora resolve, eles vão ter que voltar para a base né, então não preciso me preocupar e mandar eles de volta para lá, para de buenas, agora vamos lá fazer medições, vamos lá, é, eu acho que não vai caber né, vai passar aqui por isso aqui ó, já já nós vamos saber, eu preciso de chuveiros, de preferência iluminados, vou começar aqui pelos chuveiros então, chuveiro não precisa de, de sala, 1, 2, isso aqui eu posso tirar fora, que eu fecho aqui, vou ver quantos cabem aqui, não, de aço não né Marcelo, esse tá de sacanagem, unidade de ferro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfeito, deu 10, perfeito, perfeito, vou puxar até lá o final, certo, e por enquanto eu não preciso me preocupar em fazer os encanamentos, mas eu preciso abrir isso aqui, vai pegar bem em cima ali o chuveiro né, mas não tem problema não, então copia e cola aqui, com isso são 20 chuveiros, certo, eu talvez até aproveite esse finalzinho aqui, pra fazer uma gambiarra nos banheiros, porque não dá pra fazer o banheiro inteiro aqui né, nós podemos fazer aquele esquema de entrada do banheiro e saída do banheiro, então tem que ter porta aqui, todo mundo entra utilizando o banheiro, quase sanitário aqui, todo mundo entra utilizando o banheiro, eu posso colocar tudo colado, mas eu quero dar um espaço entre cada um, aqui ó, 2, aí seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, só que tem um detalhe aqui, não cabem 10, porque eu preciso colocar um lavatório, tá vendo, e aqui já dá 67 blocos, então aqui já não dá certo, então tem que diminuir um pouco, vamos lá, vamos fazer isso aqui funcionar, 3 de altura é o suficiente, 4, e caramba, esqueceram vocês aí? Pronto, e aqui a gente continua, não sei se eu vou fazer com 4 de altura, a gente poderia mudar pra aquele esquema de 4 de altura e, não, vou fazer assim, vou fazer assim, 3, depois a gente só muda a distribuição, certo, e aqui na parte de trás aqui a gente faz alguma outra, ou talvez na parte da frente, né, inverter, inverter, ó, aqui vai continuar sendo o bloco fechando assim, aqui vai mais um chuveiro, no final tem que ser pelo menos uma pia, né, no final tem que ser pelo menos uma pia, e aí vasos sanitários, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, acho que são 7, deixa eu só ver aqui o tamanho que deu até aqui, deu 63, é isso aqui mesmo, ó, então são 2, 4, 6, 7, pra dar o bônus de um banheiro aqui, né, a princípio isso aqui vai ficar assim, ó, ali no cantinho vai ter a saída direto, sufocando, sufocando não, pô, dentro da base tá sufocando ou, Gabriel? Aí não, né, mano, como é que tá a temperatura da base atualmente nesse ponto aqui, dá até pra dar uma, é porque o dióxido de carbono tá ficando preso aqui por conta do oxigênio, ó a pressão como subiu de uma vez, ó, só foi eu liberar aqui, ó, a pressão subiu de uma vez, e aí ficou esse pouquinho de, de oxigênio poluído travado aqui, ó, vamos aproveitar, agora que a base já melhorou a temperatura, ó, vamos trocar aqui, ó, pra esse dióxido de carbono descer, e vamos voltar lá pra prancheta, tem alguma coisa na impressora? Tem, e nós temos 3 ovos de dreco, e pacote de suprimento de semente feliz, então, dreco eu já tenho, é, isso aqui eu não consigo, a não ser os que vem na impressora, né, e os que tem no mapa, isso aqui não dá pra reproduzir, então vamos pegar a semente, tá, vamos voltar aqui agora pra pranchetinha, então, aqui finaliza uma porta, né, pra fechar o bônus, certinho, e um bloquinho aqui, depois esses blocos aqui, isso aqui é tudo bloco de marcação, tá, depois eles vão ser alterados, conforme for liberando o material, eu vou trocando esses blocos, tá, eu acho que eu não vou ter lume em quartos o suficiente pra isso, né, mas aí a gente vai utilizar lâmpada e sensor, é um sensor pra cada dois lavatórios, mas primeiro, é, vamos fazer um inteiro, porque eu vou fazer todos, e depois eu vou fazer a volta dos lavatórios, não, tem que fazer fechadinho, né, tem que fazer fechadinho, porque senão vai dar problema depois, fazer fechadinho é a mesma quantidade, tá, na volta, deixa eu trocar aqui a escada já por blocos de ouro, e abre aqui, e abre aqui, é o final, vocês vão entender logo mais, tá, aqui eu só vou marcar, tá, depois provavelmente esses blocos aqui eu vou movimentar eles, mas aqui o banheiro só pode ir até 64, então dessa maneira aqui a gente consegue 63, e vamos abrir aqui, aí eu tenho que fazer o retorno disso aqui, né, que é a mesma coisa, só que agora invertido, então eu coloco mais um vaso aqui, pra fechar o bônus, certo, uma porta aqui, ó, assim, que pode ficar aberta, tá, e eles vão descer aqui o restante com o poste de bombeiro, até aqui, e aí eles vão retornar pra cá, até aqui, certo, então agora inverte, três, quatro, cinco, seis, então eles entram no banheiro, utilizam o banheiro, depois eles saem e lavam a mão, dois, quatro, seis, sete, bom, o cano depois eu passo tudo de uma vez, né, será que vai dar conta? Talvez eu tenha que dividir em mais canos, aqui em cima só entra, aqui embaixo só sai, Ixi, rapaz, vai longe isso aqui, hein, será que é uma boa ideia? Mas vai ter que ser, mano, vai ter que ser, essa área da frente aqui, putz, pior que eu não gostei disso aqui, mas talvez eu divida, vamos, vamos, vamos mexer, vamos mexer, porque ficou ruim assim, peraí, vou cancelar aqui, vamos mexer nisso aqui, o final tá certo, eu vou dividir, dois, três, quatro, tire esse aqui pra mim, faz favor, aí aqui teria uma porta, né, pra dividir, aí seria aqui mais um, dois, três, quatro, certo, porque os bônus vão ser fechados, então todos os duplicantes vão entrar pra usar o vaso, e vão descer, então aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito, então aqui embaixo agora eu tenho que ter, peraí, essa porta vem aqui, e esse bloco vem aqui, preciso de lavatórios, né, agora preciso da mesma quantidade de lavatórios, só que são mais dois vasos aqui, certo, porque são duas salas, e aí a mesma quantidade de lavatórios, ó, dois, são dez, né, ah não, é que as salas não, tá invertido, Marcelo, uh, aqui ó, um, dois, três, quatro, e de novo, eu nunca fiz isso assim, mas aqui eu ganhei mais espaço, consegui fechar certinho aqui o espaço, não vai sobrar, lá na frente, porta, tô usando ferrugem, perdão, quatro, seis, oito, ó, tô aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, dois, quatro, seis, oito, dez, é, melhorou, melhorou, porque eu preciso de vinte, né, aí eu repito isso aqui de novo, acho que é isso, tá, acabei na cagada aqui, resolvendo uma coisa que eu achei que eu ia ter problema, copia aqui, e cola aqui, ó, acabei usando bem menos espaço do que eu achei que ia usar, show de bola, então todo mundo virado pra lá, copia e cola, essas portas aqui todas abertas, essa porta pode ficar um pra cima agora, ó, tá vendo, já é banheiro já aqui, eu evito que eles pulem um degrau aqui, se eu deixar essa porta um pra cima, acho que é assim, tá frio aqui, é, tá ao contrário, essa seta aqui é pra lá, é assim, aqui não fecha bônus, fica com 91, só que aí pra fechar o bônus, eu coloco a porta aqui, isso aqui enche o saco, né, tá no limite ali a temperatura, só que o mercúrio vai perder cada vez, eita pombo, o vaso tá menos 43, tá ótimo, e aí esse espaço aqui, eu ganhei muito espaço fazendo isso, era pra isso aqui ter tudo ficado vazio, e aí agora daqui pra baixo, eu vou fazendo com 4 de altura, pra finalizar toda a escavação, depois eu só venho limpando, é, aqui eles não conseguem chegar, aqui eles não conseguem chegar, beleza, aqui só chega com o traje agora, né, eles perderam o acesso, é isso mesmo, eles conseguem chegar só até aqui, ó, como é que ficou aqui a área dos, dos transformadores, tá menos 51 a temperatura da área dos transformadores, eles ainda conseguem chegar na área dos transformadores, mas não tem problema, e a, aqui ó, o macete foi esse aqui, tá vendo, deixa a neve encostada aqui em cima, e aí vai ficar trocando temperatura aqui o tempo inteiro, ó, esse hidrogênio aqui eu posso remover ele, tirando alguns blocos aqui de cima, né, deixar esses gases errados aí, pirulitando, mas por enquanto não vai atrapalhar, tá, eu não tô mexendo neles por enquanto, então, tá bem de boa, e aqui é só continuar descendo, bom, onde eu fiz a conexão aqui de alta tensão, foi aqui na entrada do banheiro aqui, ó, mas aí a gente vai usar essa área aqui, pra fazer a próxima conexão já com, a área dos transformadores, agora eu posso fazer a banheira, banheira e a sauna, mas aí cabe a banheira aqui certinho, só que na verdade ela vai ficar nessa altura aqui, ou talvez eu não coloque ela aqui, coloque ela na área de recriação, que seria o ideal, né, a prancha dá até pra usar, dá um pouco de trabalho, eu teria que mudar, não, a prancha não vai dar, não cabe, precisa de mais um de altura, então vai de fliperama de novo, vai ser assim, beleza, então, essa aqui vai ser a área dos banheiros, eu posso utilizar esta área aqui, pra fazer o tratamento da água, dos banheiros, e dos chuveiros, e o excedente, a gente manda embora, me parece viável, né, já aproveita e puxa essa água aqui pro sistema, já dá uma trabalhada nela, é uma água extremamente quente, bom, o problema de gases errados na base, completamente resolvido, certo, sem problema, as bombas aqui já desligaram, tudo certo, né, os removedores de carbono aqui, só vão remover carbono, quando passar por eles, né, o dióxido de carbono, está praticamente descendo direto aqui, depois que eu abri aqui, ele está praticamente descendo direto, e a temperatura meio que, deu uma estabilizada ali, né, tem aqui passando aqui, o oxigênio poluído, mas a gente consegue resolver isso facilmente aqui, colocando, alguns, desodorizadores aqui, alguns poucos, né, isso aqui, eu acho que ele faz a limpa em toda essa linha aqui, ó, eu acredito que sim, se não der, também a gente troca depois de lugar, não tem problema, pronto, dessa forma, e vamos ver o que tem na impressora, ô louco, não construtivo, narcoléptico, e apático, narcoléptico dá muito ponto, acho que narcoléptico dá 5 pontos, e aí não construtivo, acho que também dá 5, acho que também dá 5, a parte que eu não lembro, acho que dá 2, ó, brabo, é, mas eu quero gelo, muito obrigado, aos poucos, essa base vai ficando pra trás, eu só vou precisar processar mais água, e transformar em hidrogênio, né, vamos ver como é que tá o, o reator, ô louco, quebrou tudo aqui, isso aqui não tá mais funcional, o que aconteceu, acabou, tempera, nossa, a água tá 46 graus, é, mas não toda, né, ixi, ainda tem muito, epa, aí o lado de cá também já tá dando uma derretida, peraí, o que é que tá caindo aqui, ah, é dióxido de carbono que tá congelando, não, ainda dá pra deixar ele ligado mais um pouco ainda, mas o núcleo tá, tá regando pra nós, aos pouquinhos, tá abrindo o bico, o vidro aqui parou a produção, quanto de vidro tem aqui dentro, tem 18 toneladas já de vidro, é, vamos aproveitar, bom, a área residencial vai ser do lado de cá, e a área industrial vai ser do lado de cá, né, se a área industrial é do lado de cá, em vez da gente colocar aqui, a parte da, de trabalhar com os líquidos, a gente poderia pôr aqui, a gente poderia trabalhar desse lado aqui, certo, porque, ainda vai ter que passar algumas águas aqui, né, algumas coisas diferenciadas aqui, mas, o grosso é esse aqui, certo, já estão finalizando ali a construção, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui, mas a medição é essa, eu falei que ia ligar o cabo, esses daqui é pro lado de lá, e esses daqui é pro lado de cá, apesar que eles nunca vão passar o contrário, né, da maneira que eu vou fazer aqui, eles nunca vão passar, a maneira que eu vou fazer é assim, essa porta aqui, tá aberta e eles não podem sair, eles só podem entrar, e aí essa porta, copia aqui, e copia aqui, e aí, passa a mesma coisa com essa porta, com essa porta, ai, caramba, copiei errado aqui, essa porta é aqui, e aqui, só entra por aqui, e aqui, é o contrário, só sai, então não pode voltar pra cá, nem por aqui, aí essas duas portas, é a mesma pegada, certo, eles sempre vão entrar por aqui, pra ir no banheiro, né, e sempre vão sair por aqui, é, vamos trabalhar com, essa água por aqui mesmo, vai ficar legal, porque já vai ficar no esquema aqui, e aí nós vamos ter turnos de 20 duplicantes, tá, quanto de água vai ser processado, nesse sistema, Marcelo, é, bastante, bastante, vamos fazer num esquema aqui, que a gente processe uns, uns 30 quilos por segundo, acho que 30 quilos é legal, né, de preferência, vamos fazer daqui pra cima mesmo, fazer daqui pra cima mesmo, colocar os blocos de marcação aqui, tá, e vou tentar me ater a esse espaço aqui, se não der também, não tem problema, como aqui em cima já tá liberado, talvez se eu precisar vir mais pra cá, eu vou, eu vou começar daqui, ó, vou cancelar isso aqui, e vou começar daqui, então o que que precisa no sistema de filtragem, Marcelo, aqui tem que chegar todos os tipos de água, tá, qualquer outro líquido, é, tem que ser ignorado, então aqui só vai chegar as águas, tá, então eu não preciso filtrar, o que vai chegar aqui, porque aqui só vai chegar água, então vai chegar a água poluída, é, água, a própria água limpa mesmo, ela passa direto pelo sistema, água salgada, salmoura, tá, então é só isso que vai chegar até aqui, certo, qualquer outro líquido, a gente vai dispensar pra outro lugar, depois a gente vê o que que faz, mas aqui só vão chegar, é, líquidos, né, água no caso, líquidos, são vários, vamos trabalhar aqui, começando, pela filtragem, desalinizadores, então cada desalinizador processa 5kg, certo, então pra cada cano, de entrada que vai ter, vai ser, dois desalinizador, e dois filtro, tipo isso, certo, então aqui suporta 10kg de entrada, é, copia e cola, deixar um espacinho aqui, é, talvez, 3 de espaço, pra eu poder trabalhar aqui dentro, uns autocoletores, né, assim ó, e assim, eu podia pôr 4 de altura, né, não tem porque eu fazer com 3 de altura, trabalhar com 4 de altura, aqui ó, dessa forma, bloquinhos de marcação, assim, e os filtros acima, né, assim, dessa forma, eu podia já tentar encontrar um lugar, lugar aqui, que eu não esteja usando muito, bom, teria que ser pro lado de cá, né, pra eu ver esse negócio, dos painéis solares, deixa eu ver, mas aqui pra baixo, aqui ó, tipo essa área aqui embaixo, aqui ó, que eu já tô passando uma tubulação, por aqui, aqui tem alguma coisa, não, aqui tem um vulcão, aqui, essa linha reta aqui, tem alguma coisa no meio do caminho, tem isso aqui, mas não vai me atrapalhar, esse cara aqui não, isso aqui eu posso demolir tudo, né, não tem problema, só que aqui não passa o cabo de alta potência, né, acho que eu vou fazer aqui pra cima mesmo, que tá mais perto dos cabos de alta potência, tem um vulcão de ouro aqui, não, não pode fazer bloco de ouro, que aí eu perco massa, pô, não faz isso comigo não, que maldade isso aqui, perdi muita massa aqui nessa brincadeira, ele deve ter derretido o outro ouro que tava aqui, droga, era pra ter feito uma piscininha de água, mas tudo bem, vou fazer o seguinte, vou pegar essa área aqui, em cima aqui da grávitas aqui, como é que você vai fazer isso, Marcelo, primeiramente eu vou demonstrar o conceito pra vocês, o conceito é esse aqui, o conceito, acho que são duas, né, mas eu acho que não precisa de duas, acho que com 60 mil lux, pegando três blocos, vamos ver quanto é que ele vai gerar, a coisa coloca duas, mas eu acho que não precisa, acho que duas talvez seja desperdício, acho que eu perco a energia, o conceito é este aqui, a bateria aqui, inteligente, e assim, certo, eu só preciso trazer pra cá, um pouco de, como é que tá a temperatura, putz, isso aqui vai congelar, onde eu posso despejar um pouco de, acho que é aqui, tá de boa, como é que eu vou mexer em tudo depois, vou trazer um pouco pra cá, e aqui uma garrafinha, certo, como é que tá aqui embaixo aqui, tá, tem mercúrio aqui, uma bomba de líquidos, eu tô achando que eles vão nerfar isso, tá, mas por enquanto, me parece que ainda não, não fuçaram nisso ainda não, certo, e aqui nós vamos ligar a bomba, que vai trazer pra cá, vamos acelerar essa construção, vamos lá, em tempo real, vamos testar pra finalizar esse episódio, e aí no próximo a gente já vem, brabo, fazendo esse filtro aqui, escava tudo, certinho, esse que eu preciso por enquanto, e aqui, ativar autoengarrafar, para mercúrio, só deixar a galera trabalhar agora, e aí o que nós precisamos aqui, precisamos de um, um start aqui, tem que dar um start, tem que ter um motor de arranque, botar aqui, motorzinho de arranque, e tem que dar a primeira ligada na lâmpada, ué, o vagalume ligou o painel solar, tá de sacanagem, mas já desligou de novo, dava até pra aproveitar, viu, esse pouquinho aí, mas, é, e aí a gente coloca aqui, automação, né, no caso, pra desligar as lâmpadas, assim, eu devia ter colocado essa lâmpada, um pro lado, mas tudo bem, beleza, aqui, é pra desligar, ligar de novo em 90, e desliga, e liga em 10, é, ok, pode sair daí, certo, o painel solar aqui, está gerando, 70, 61, 42, tá, a lâmpada, desligou, ok, eu não tenho como gastar, né, essa eletricidade aqui, mas vocês perceberam que a lâmpada foi capaz, né, de manter a bateria aqui ligada, vamos aumentar isso aqui pra 99, vixi, a galera tá fazendo uma bagunça, deu ruim aqui embaixo no banheiro de novo, deu, deu, aqui embaixo limpou? Limpou, claro, pô, aí ó, coisa linda, tudo azulzinho de novo, só que o banheiro, mais uma vez, foi pro saco, né, já já isso aqui vai acabar, ou, peraí, tem uma coisa errada, cadê a prioridade da água pro banheiro, será que não tem, eita, acabou a areia já? E aí, falei pra vocês que acabava a areia, quando começa a fazer vidro, preciso escavar a areia aqui no mapa, rocha máfrica, cadê? Não, ainda tem bastante areia disponível pra escavar, tá, é só, eu só não escavei mesmo, tá vendo aqui, bastante pra escavar, e a areia vem sempre em quantidade alta, é uma tonelada, é que aqui, infelizmente, eu abusei aqui, né, eles conseguem passar por aqui, tá, 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 essa areia aqui também pode pegar, essa areia aqui também pode pegar, essa areia aqui também pode pegar, eu tô, eu tô fazendo areia com os cascudos, né, os cascudos, eles comem terra poluída e geram areia, é meio que um ciclo, ih rapaz, ó, aí não pô, tem que colocar alguma coisa pra consumir eletricidade aqui, né, nesse sistema, não fica difícil, vamos só pôr uma lâmpada aqui só pra validar o meu teste, eu já fiz no debug, tá, eu sei que, que tá positivo, o ganho de eletricidade, mas é claro que, né, gasta, ali ó, 130 gramas de mercúrio por segundo, tá, segundo, não é por ciclo, é por segundo, ele tá ganhando ali, é, mas tá baixo, né, tá baixo, acho que tem que ser duas mesmo, desmontar essa aqui, e aí eu vou colocar algum consumidor aqui de energia, uma coisa que consuma energia constante, mas não muita, né, tipo a luminária, e aí aqui, aqui é prova de conceito, se a gente colocar juntinho, assim, ó, eu consigo iluminar ele inteiro, liga tudo aqui, liga tudo aqui, pronto, agora a lâmpada tá consumindo ali, sem parar, a bateria tá meio maluca, porque eu tenho que voltar isso aqui, ela tá consumindo a carga da bateria, vou fazer o seguinte, deixa eu trocar essa lâmpada, por uma que consuma mais mesmo, e aí eu, ligo ela aqui manualmente, que aí a gente consegue ter uma, uma visualização melhor, porque vai gastar bastante eletricidade, o importante é que deu bom o banheiro, pô, eu fiquei feliz pra caramba aqui, não ocupou tanto espaço como, eita, como eu achei que ia ocupar, eu não sei quanto de mercúrio tem nesse mapa, tá, mas é muito, é muito mercúrio, pronto, dessa forma, 90, liga de novo, desliga, né, com 90, aí, pode gastar agora, vamos ver, eu só vou ter que, né, desligar aqui, porque não vai, droga, deixei zerar, deixa eu ligar aqui, não era pra deixar zerar, pô, é só inverter, né, eu, Marcelo, eu quero ser burro, pô, é só, enquanto tá ligado aqui, aqui tá desligado, né, só colocar uma porta não aqui, em vez de usar isso aqui, ó, burro, sim, prova de conceito, eu vou subir um pouquinho o limite aqui, pra 30%, né, tá lá, inverteu, ligou, não, ô Zé, você tá atrapalhando meu teste, quanto tá gerando, 200, 223, parece que ela demora um pouco pra aquecer, né, é verdade, ela demora, ela não, hum, ela não fica com 60 mil lux, já desde o começo, eu não sabia disso, essa informação é relevante, o painel tá gerando o máximo que ele pode gerar, inverteu, ela esfria, só que ela vai perdendo luminosidade enquanto esfria, sim, e aí quando ela liga, ela ganha luminosidade de volta, eu não sabia disso, não sabia disso, mas tá aí a prova do conceito, inclusive 380, deixa eu desabilitar essa aqui na mão, eu quero só ver esse último aqui, esse último frame, se faz diferença, pra geração de energia, deixa eu desligar esse aqui manualmente, né, ele vai esfriar, né, a lâmpada, vai perder ali, ok, 380 ainda, sim, duas lâmpadas são suficientes, duas lâmpadas são suficientes, para um painel solar, essa informação é bem relevante, talvez nem precise de duas, talvez a gente possa ter, depois vou fazer uns testes, fora daqui, talvez a gente possa colocar intercalado, mas aí daria muito trabalho, né, melhor 2 para 1 mesmo, porque aí como é que eu colocaria intercalado, vamos ver assim, tipo assim, painéis solares aqui, e aí as lâmpadas, então ficaria uma lâmpada cheia, e uma lâmpada, ele tem 3 ó, de tamanho, na metade aqui, tá vendo, ficaria outra aqui na metade, com 2 blocos, é, não, é melhor duas mesmo, duas para 1, eu só não, só não, eu só desconhecia, esse, esse detalhe aí do, oh, pode parar já de jogar aqui, mano, se não, pode parar, caiu o mercúrio lá embaixo, né, ainda bem que tá, bem em cima de onde a bomba, vai puxar, chegou a puxar, não, não, pronto, aí a bomba pode puxar aqui, ó, ainda tem bastante etanomo, então com isso, está feita aí a nossa, prova de conceito, né, é possível, sustentar, um painel solar, com duas lâmpadas, e ter um ganho, positivo, nessa brincadeira, então vários painéis solares, quanto mais, melhor, a minha dúvida é, se ele continua consumindo, quando ele é desligado, ó, ele tá consumindo, vamos ver, vai desligar, ah, não, ele para de consumir o mercúrio, tá, aqui, a luminosidade mudando, perfeito, certinho, prova de conceito, banheiro pronto, né, falta fazer a parte aqui dos filtros, né, da filtragem, já tá tudo escavado aqui, aqui não tem muito segredo não, provavelmente, pressurizaremos esse líquido, né, só preciso ver um jeito aqui, pra fazer isso, mas, terão várias bombas, pelo menos três bombas de saída, né, se vão ter três entradas de líquido, tem que ter pelo menos três bombas de saída, finalizando esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, tchau, 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 tchau,